Hehehehe! Oxente pessoal! Que bom ver vocês! Agora mesmo! Eu estava aqui relembrando as histórias que minha tatara tatara tataravó me contava quando eu era um jabutizinho pequenininho! A história era as aventuras de Pedro Malazartes! Eita! Quem é Pedro Malazartes? Ora! É o malandro mais malandro que já se ouviu falar! Um dos personagens populares dos contos brasileiros, espanhóis e portugueses também! O danado é muito famoso mesmo, visse? Eita! Vocês querem ouvir uma dessas aventuras, é? Então simbora! Teobaldo, Ludovico, estão prontos? Mais ou menos! É, vamos lá! Então simbora! Pedro Malazartes estava andando por uma estrada... Ai! 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 Nossa! Estradão sem fim. Nossa, nunca imaginei que essa cidade fosse tão longe, mas tão longe. Olha, essa caminhada dá uma sede. Mas ainda bem que eu consegui um montão de água no meio do caminho com uma moto por aí, é. Pois é, pessoal, pois é. Pedro bebeu tanta água, mas tanta água que adivinhem só. Ficou, foi com vontade de fazer xixi. Ai, 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 ui, ui, mas que vontade de fazer um xixi, ai, ai, nossa. E não tem, ai, ai, não tem nenhum banheiro por aqui nesse estradão do sem fim, viu? E eu não vou fazer xixi no meio desse descampado todo, vai que alguém me olha. Ai, mas, ah, olha lá, olha lá, tem um morro ali, um barranco. E é lá mesmo que eu posso fazer o que eu tenho que fazer. É bom, mas vou até lá. Ai, ai. Ui, ui. Ô, gente, e Pedro correu pra se aliviar, escoradinho no morro. Ai, ai, nossa, mas que alívio, viu? Ainda bem, nossa, que baita sorte que eu dei, porque eu acho que eu ia fazer xixi nas carças. E quando ele estava ali, no bem bom, fazendo aquele xixi comprido, chegou um homem muito bravo. Era o dono daquelas terras. Posso saber quem lhe deu autorização para fazer as xixi na minha propriedade? Eita, eita, Pedro Malazar te disfarçou, então respondeu. É, não, na verdade, eu não estava aqui fazendo xixi, não. Ah, não. Eu estava aqui parado, parado sem comer, sem beber, tudo por causa dos outros. É, 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 dos outros? Como assim dos outros? Que outros? É, é, eu, não, não, eu estou aqui escorando o mundo. Escorando? Mas está maluco, rapaz? Não, 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 é verdade, é verdade, eu estou aqui escorando o mundo. Vou lhe explicar. Eu estava aqui passando pelo estradão do Seifim, sabe? Passando assim, vim andando, quando eu cheguei aqui bem pertinho aqui desse barranco, eu olhei para o céu, aí eu vi um anjo. Um anjo? É, um anjo. Um anjo? Aí ele veio descendo, 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 ele veio falar assim diretamente comigo. Aí ele falou assim. Falou como? O mundo vai se acabar hoje à meia-noite. Credo e cruz? É, e só um remédio para isso não acontecer, que você encontre uma pessoa para escorar esse barranco agora e já. Isso, isso, escorar, segurar assim para ele não cair? Isso, segurar assim, desse jeito. É, é assim que ele falou. Bom, isso é fácil, então vou arranjar uma estaca, um pedaço de madeira bem grande, a gente coloca e escora o morro, pronto. É, isso sim, não, 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 isso não. Não? Isso não, não pode, por quê? Por quê, por quê, por quê? Por quê, por quê? Porque o anjo disse que não posso sair daqui nem um minuto. E além do mais, além do mais, e bota a estaca aqui e vem um malandro qualquer por aí e dá um chute na estaca e sai. Um mundo, um mundo pode desabar. Eita, eita, eita. Eu não disse, pessoal, eu não disse que esse Pedro Malazartes era malandro que só, tão convincente em seus dizeres, que qualquer um acredita em suas ladainhas. E aí, né? Pensando assim, eu acho que o senhor tem razão, não pode sair, não. Não pode, você tem razão, tem razão. Ah, eu vejo logo pela sua cara que o senhor é um senhor de bem. O senhor é um senhor de alma boa. Ora, nem tanto, assim, pode ser. Já que o senhor tem uma alma tão boa, o senhor podia fazer um favor pra mim. Favor pra você? É. Eu tô aqui faz tempo já, fazendo sacrifício, tô sem comer, sem beber, tô com a fome. Será que o senhor não podia segurar um pouquinho só, assim, só um pouquinho o barranco, enquanto eu saio pra comer alguma coisa? Porque senão, se eu começo a passar mal aqui, eu posso até morrer e o mundo, ó, despenca. Eita, e o homem pensou, pensou, pensou. Então, se é assim, tá combinado. Mas o senhor vai rapidinho, né? Ah, sim, claro que eu vou rapidinho. Tá, tá, então, tem que segurar o barranco. Segura aqui, segura, bem seguradinho, viu? Tá bom assim? Segura, segura, tá sentindo? Eu acho que não tá fazendo força, mas tá bom, tá bom. Ih, segura, viu? Segura, ih, ih, ih. Será assim? Porque eu tô com uma fome, né, uma sede, mas tô sem nenhum trocado. Será que o senhor não tinha uma moedinha aí só pra me emprestar? Assim que eu vou, eu volto e te devolvo a moeda. Ô, o senhor me devolve? Eu devolvo. Bom, então, tá aqui no meu bolso aqui, no meu bolso. Ah, tá aqui no seu bolso? Você pode pegar uma moedinha só. Com licença, viu? Uma moedinha. Uma moedinha, é... Ô, ia, saiu duas. Uma pra comer, outra pra beber. Me traz de volta, então. Ah, claro. Pode deixar. Eu vou num pé e volto no outro. Tá, não te demora, que eu tô segurando aqui o mundo. Vai, eu já volto, já volto, hein? E adivinhe só, pessoal. Você voltou? Não. Pois nem o Pedro Malazartes, não é? E dizem que o sitiante está escorando aquele barranco até hoje, coitadinho. Ai, ai. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aventura desse danado do Pedro. Até já. Tchau.